Entrevista com o lateral direito Val, que retorna após cumprir suspensão para o jogo do Botafogo contra o Sampaio Correia no domingo. Val, primeira pergunta do Reginaldo Decares da Rádio CMN. Você acredita que vive o seu melhor momento no Botafogo? Está mais confiante do que no Campeonato Paulista? Sim, acredito que estou mais confiante do que no Campeonato Paulista. Estou crescendo a cada jogo. Claudinei tem me dado confiança, a equipe também. Isso é importante para o meu crescimento. Por que o Botafogo oscila tanto no Campeonato? Podemos citar duas partidas excelentes contra a Bahia e Paraná e alguns jogos onde o time não se encontrou. O Campeonato é um campeonato muito nivelado, é uma competição muito difícil. Quase todas as equipes estão oscilando, mas estamos buscando para parar de ter essa oscilação e ter uma sequência boa no Campeonato. A pergunta é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Qual a principal preocupação do time em relação ao adversário de domingo? A preocupação sobre o time do adversário de domingo é que eles têm uns ataques rápidos, mas o professor vai passar as informações para que a gente possa entrar bem concentrado e saber por onde o adversário é mais forte. Outra pergunta agora é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Você acredita que tem conseguido mostrar evolução nos jogos da Série B? Como tem sido todo esse processo de crescimento jogo a jogo e a disputa pela titularidade com o Jefferson? Acredito que sim, a cada jogo estou evoluindo mais. Até pelo Claudinei me auxiliando ali com o auxiliar técnico. A disputa com o Jefferson é sadia, cada um brigando pelo seu espaço no dia a dia. Agora a pergunta é do Luiz César Morales, da W Sports. Val, o que vocês conversam na concentração em relação ao elenco e a situação do Botafogo na tabela de declassificação? Conversamos bastante com o grupo sobre essa nossa oscilação. Estamos procurando melhorar e buscar uma sequência de vitórias o mais rápido possível. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rádio e TV, Rede Fé. Sobre sua expulsão no jogo contra o Paraná, você achou exagero da arbitragem, excesso de sua parte ou entendeu que foi justo o cartão vermelho? Acho que foi justo, ali no momento estava com excesso de vontade, mas é um lance que já passou, já ficou um jogo fora, agora é concentrar no jogo de domingo e dar o meu melhor. A última pergunta, Val, sobre a atuação da equipe em Chapecó, sem sua presença. O que achou da performance do time? Fomos bem, fomos bem. Perdemos nos detalhes, mas domingos agora temos uma partida e vamos entrar concentrados para ir em busca do objetivo, que é a vitória.